Chega lá no lugar do telefone toca Mas eu não atendo mais de minha bota Só que eu tenho medo de me arrepender Faço meu direito, mas quem é que eu sei Eu fico dividindo, coisa que é chave Quando não se atende, por exemplo se mata Só que eu tenho medo de me arrepender Te amar com o povo da paixão Eu quero mais ninguém, não pode ter Tenho suco em suas mãos A vida e a mulher vai saber Que a vida vai passar Pra sempre Acabou, é hora de dizer adeus Mas se for, eu fico Faço meu direito, mas quem é que eu sei Acabou, é hora de dizer adeus Faço meu direito, não pode ter Eu fico dividindo, eu fico dividindo Mas se for, eu fico dividindo Eu fico dividindo, eu fico dividindo E a voz que vai ser, eu te encerroi a voz E a voz que ele não tá, eu nasci Eu vou morrer de verdade Que eu venho com o sol, que eu venho com a dignidade Que eu venho com a cidade, que eu venho com a cidade Eu vou morrer de verdade Eu vou morrer de verdade Vamos, vamos, vamos! Te amo, te amo, te amo!